Amém, Atos capítulo 3 Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo e na hora da oração às três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo pediu-lhes esmola Pedro e João olharam bem para ele e disse Pedro disse, olhe para nós o homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande segurando pela mão direita ajudou a levantar e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo e andando, saltando e louvando a Deus quando todo o povo viu andando e louvando a Deus reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido Deus, muito obrigado por essa palavra Senhor, que o Senhor venha me usar, Pai para falar a Tua palavra ao meu coração e ao coração da Tua igreja, Pai Senhor Jesus, eu me lanço totalmente aos Teus braços, me lanço totalmente em Tuas mãos reconhecendo que nada sou, nada posso, Pai, sem Ti, Pai Senhor, tudo o que eu falar, Pai querido, seja, Pai querido, a Tua voz seja o Teu Espírito Santo me usando para falar aos nossos corações essa noite Pai querido, que todo o meu eu, todo o meu ego venha, Pai querido, ser derrotado agora e jogado por terra, Pai que agora, Pai querido, venha reinar, Pai querido, a Tua presença e a Tua glória na minha vida, Pai e que a Tua igreja venha receber a Tua palavra e guardar em nossos corações, Pai é o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém eu estava em casa falando, meu Deus, é o primeiro culto, depois disso tudo, tem que ser uma palavra que vai impactar, pode ser, as pessoas estavam em casa, é o primeiro culto, chegam e eles precisam realmente ouvir algo do Senhor, e meditando em casa, escutando algumas pregações eu vi uma passagem sobre, sobre esse aleijado que ficava a porta do templo, onde colocava para ele pedir esmolas só que quando ele está ali, passam dois servos do Senhor, só que eles não viram de imediato que Pedro e João, eram dois homens de Deus, dois discípulos do Senhor, muitas pessoas olham para nós, estão pedindo muitas coisas, eles olham para nós, e querem algo de nós, algo que possamos oferecer muitos sabem, todos por aí no mundo falam que todo pastor é rico que falam por aí, toda igreja só quer pegar dinheiro do povo ou vamos colocar para mais longe todo político é corrupto todo político é bandido dois caras numa moto sempre bandido nós ficamos com medo realmente ainda mais no Rio de Janeiro teve experiência aqui ou seja, você já espera algo de alguém, se você olhar para ele será que quando algumas pessoas olham para a gente, elas veem a diferença e nós vemos o Espírito Santo em nossas vidas? a pessoa que eu olho para o David eu sei que o David canta porque o David toda vez que ele está louvando ele louva como se estivesse aqui na frente um exemplo eu conheço um baterista, se você olhar para ele porque toda música que ele toca, ele está tocando uma bateria imaginária na cabeça dele eu sei que alguém canta porque quando alguém erra o tom por mais, sem querer que for, já faz ou seja, ele canta, ele tem um conhecimento quando Pedro e João entraram no templo ele, como de costume, ele pediu esmolas mas ele, com a autoridade do Senhor, ele falou olhe para nós olhe para nós essa é uma frase de muito impacto se você parar para prestar atenção por quê? será que o ambiente onde nós estamos o ambiente onde nós frequentamos será que nós podemos olhar para alguém e falar olhe para mim será que alguém lá fora olhar para você você pode chegar e falar olhe para mim será que nós temos essa essa coragem você está passando de carro ou passeando em algum lugar e tem uns jovens reunidos bebendo, fazendo algazarra e chegar e chegar um jovem até você você pode falar olhe para mim ou será que você vai ficar com aquele medo não, não vou chegar lá não porque semana passada eu estava com ele e soltei um palavrão eu estava com ele e eu falei que ia beber assim um pouquinho bebi só um pouquinho para experimentar eu estou usando exemplos de jovens porque hoje o pecado ele está mostra em liquidação em promoção todo mundo já viu lá em Nova Iorque aquele estelão na Times Square eita eu acho que saiu os fluentes ingleses aí me corrigem depois aquele estelão lá no meio da rua os carros ali nem precisa ligar mais os faróis porque é tão claro o pecado hoje está desse jeito está a mostra está em promoção onde você vai tem um pecado está ali a mostra está solta e você como cristão o que tem feito tem caído nessas promoções do mundo ou você continua firme ah Samuel você fala isso porque você deve ser muito crente ah você fala porque você deve ser mais santo que eu irmãos o meu maior sonho é ser santo como o Senhor nunca ter pecado quem não quer ter esse desejo mas a nossa carne se peca mas sabe qual o diferencial do cristão e o diferencial de quem está lá fora porque quando ele peca lá fora ele fala eu gostei eu vou continuar mas quando o servo de Deus ele peca sabe o que ele fala Senhor me perdoa Senhor fraco sou mas eu me arrependo pai eu me prosto diante da tua presença oh pai me limpa me conserta o problema de hoje é que muitos jovens se acostumaram com o pecado e estão achando isso normal é normal eu pecar é normal eu fazer isso todo mundo faz ei Deus está à procura de quem fale olhe para nós eu não tenho ouro não tenho prata mas eu tenho a presença do Senhor eu não tenho ouro nem prata mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida mas além disso eu não vou me alongar muito quando Pedro quando Pedro fala isso ele não falou simplesmente olhe para nós ele fez algo que também continua ali naquele esqueci a palavra mas naquele naquele andamento vamos dizer assim ele estendeu as mãos estendeu as mãos e segurando ele pôs ele de pé o problema de hoje é que nós queremos ajudar todo mundo mas não queremos estender as mãos colocamos nossos status pode contar comigo você que tem depressão mas a primeira ligação é drama tem paciência para isso ei olhe para nós mas estenda sua mão para o necessitado para o que precisa reclamamos que ninguém quer mais ver a igreja mas será que você enviou uma pregação para essa pessoa enviou algum conselho para essa pessoa estendeu a mão não eu sei que é difícil mas pode contar comigo oh aleluias desceu agora dos céus quando ele é curado através de Pedro sendo usado pelo Espírito Santo sabe o que ele fez? você que está com a Bíblia aberta você pode acompanhar ele entrou no templo adorando a Deus será que nós podemos chamar alguém para este templo aqui esse templo aqui de tijolos ou se ele chegar aqui ele vai ver quem tu é de verdade falar com as pessoas de longe é bom eles não conhecem a tua vida aqui eu posso falar através do WhatsApp eu sou uma pessoa muito carinhosa mas chego aqui com os meus amigos é só coice não explana será que nós podemos porque falar todo mundo acredita mas Pedro trouxe ele para o templo e no templo ele estava lá adorando exaltando exaltando ao Senhor e as pessoas ali reconheceram que ele era aquele mendigo que precisava que ele era aquele mendigo que estava ali à porta das ovelhas pedido esmola o tempo hoje está difícil eu estava no Facebook ele tem aquele negócio de ver um ano atrás ele relembra cada ano como é que é eu estava olhando hoje antes um ano atrás eu estava olhando para hoje e pensei meu Deus ano passado não tinha nenhuma noção ninguém tinha nenhuma noção do que estava a vir para frente e quando começou tudo isso as igrejas todo mundo ficaram preocupadas depois começaram a entender o propósito disso tudo e eu estava ali falando meu Deus por que tudo isso e me veio a memória a igreja ela se acostumou com a terra a igreja se acostumou que aqui eu vou ter o de melhor que Deus vai me exaltar aqui na terra que aqui na terra eu vou ter prosperidade estávamos esquecendo do mais importante que nós não somos esse mundo nós somos de lá e quando tudo isso começou a igreja começou a orar o presidente começou a fazer o jejum nacional a igreja começou a se unir e muitas pessoas começaram a morrer e muitas pessoas ainda não acordaram que esse que essa doença é um despertamento para você acordar que ainda tem tempo de se consertar porque isso que está acontecendo não é nada comparado ao que há de vir não é nada comparado ao que há de vir você não está aguentando isso agora ei não espere para piorar não espere piorar para mudar não espere porque a vida do Senhor está próxima e tudo que está escrito aqui vai se cumprir tudo que está escrito aqui vai se cumprir antes da volta do Senhor vai se cumprir a palavra aleluia tantos tantas coisas tantas coisas os Estados Unidos sempre tem tufão tem vendavais tem terremoto na China tem maremoto e no Brasil tem a corrupção é verdade todos os países tem seus problemas nós nos acostumamos com esses problemas nós nos acostumamos ah o Brasil sempre vai ser corrupto a China sempre vai ter os maremotos e sabe o que as pessoas começam a fazer se acostumar é algo normal e quem diria que um vírus vindo de uma pessoa poderia contaminar o mundo todo quem diria o Senhor está falando nessa noite acorda porque muitas pessoas vão pedir esmolas para vocês muitas pessoas vão chegar ei André eu preciso de uma palavra sua o que você pode fazer e você poder falar ei olhe para mim eu não tenho ouro não tenho dinheiro não tenho carro eu não tenho casa não tenho bens materiais mas o que eu tenho isso eu te dou em nome do Senhor Jesus receba a cura em nome do Senhor Jesus receba a libertação para tua casa em nome do Senhor receba a cura para sua vida em nome de Jesus eu repreendo na tua vida depressão ansiedade eu repreendo em nome de Jesus o vício pela pornografia eu repreendo em nome de Jesus os vícios pela bebida eu repreendo em nome de Jesus ei quem pode olhar fala isso olhe para mim ei não seja uma geração que se acostumou com o erro que se acostumou com o pecado que perdeu o temor não seja essa geração nós estamos nos acostumando nós estamos nos acostumando não pode ser assim a igreja é aquela que tem que pregar arrependam-se dos seus pecados arrependam-se dos seus pecados e voltem para Cristo as igrejas não tem pecado Deus é amor Deus é amor Deus é amor vem como está vem como está sim mas permaneça na fé não permaneça do jeito que você veio eu sei que é difícil qualquer erro que o jovem tem a igreja desce o sarrafo eu sei como é que é qualquer coisinha o pessoal já acha como ele escula você não está nem aí e quando ele sai ele se desvia a primeira coisa que ele fala estava no erro mesmo lugar dele lá fora mas o senhor ele está procurando os jovens fortes durante os últimos dias Deus vai derramar um avivamento sobre a terra e os jovens eles profetizarão os velhos eles terão visões mas sabe o que tem acontecido nós pedimos tanto pelo avivamento e o avivamento não acontece por causa disso nós estamos nos acostumados nós estamos acostumados com o pecado e nós desanimamos eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela estava falando para mim Samuel eu vou parar eu falei por quê? aí eu faço eu ajudo lá na minha congregação só que quem está na frente está nem aí está no erro está fazendo um montão de coisa eu vou parar por causa disso e eu comecei a falar assim para ela Deus chamou você para impactar para fazer a diferença você vai desanimar porque o outro não quer ele estava ali na porta do templo muitas pessoas passaram por ele deram esmolas muitas pessoas passaram por ele e deu ali o dinheiro deu o que ele o que ele pedia mas o senhor nessa noite vai usar você para dar para entregar aquilo que o mundo precisa e sabe do que o mundo precisa de Jesus o mundo precisa da salvação o mundo não precisa de festa não precisa de algazarra não precisa de baile de baile gospel não precisa de pregaçãozinha gospel o mundo ainda precisa de Jesus e ele vai usar você para pregar para falar da palavra para pregar contra o erro nós queremos ser amigos de todo mundo ah não vou falar com ele não porque ele é meu amigo não porque você vai estar sendo cúmplice do que ele fez e Deus usa cada um de nós para pregar a palavra tu acha que João Batista tinha amigos ele vivia no deserto você acha que ele pregava com elogios raça de víboras ou na linguagem de hoje na linguagem de hoje suas cobras ai o pastor falou assim comigo eu não vou voltar mais naquela igreja não é filho enquanto enquanto tem um pastor enquanto tem um coordenador chamando a tua atenção não é pelo teu mal não sabe quando um pastor um coordenador um amigo quer teu mal quando tu faz tudo que você quiser bem entender ele está nem para você ah o coordenador é meu amigo fiz isso ele falou nada comigo aceita a compreensão aceita a correção do Senhor porque quando Deus fala algo para nós é porque Ele quer o nosso bem quando um pai corrige os seus filhos você acha que ele fica feliz me responda alguém eu quando eu era mais novo não tinha tanta maturidade o cachorro ele fica no quintal não pode subir para a varanda que é a varanda ali o local todo mundo se reúne e cachorro e gente não se combina lá em casa tem gente que dorme até com cachorro não tem problema não é não é o o lance e ele veio até mim para brincar ficar brincando lá comigo e eu comecei a brincar com ele desce desce daí você vai apanhar meu pai vai chegar você vai apanhar e ali eu comecei a entender algo que ia acontecer se eu não chamasse a atenção dele quando Deus chama a sua atenção agora é porque ele está lá no seu futuro te protegendo do que possa acontecer do que seus atos podem te levar quando uma criança pega uma bala no mercado escondido e a mãe aplaude pegou escondido ninguém viu começa por uma bala no mercado depois pega uma caixa de bombom e quando vê está assaltando a loja roubando tudo que tem por lá mas se ele aceitasse a correção desde lá do início nada disso seria acontecido quando o Senhor fala hoje para com isso é porque ele sabe que lá na frente algo de pior vai acontecer Samuel eu vi um culto eu poderia ouvir uma palavra que Deus vai me abençoar que Deus vai fazer isso eu também queria pregar algo assim mas é onde Deus está me levando o vamos dizer posso usar essa palavra o ruim de pregar entre aspas é porque isso eu não posso falar o que eu quero porque se eu fosse falar o que eu quero eu falaria meus irmãos vocês são bonitos continua nesse caminho que vocês estão Deus está agradando de vocês Deus tem palavra de vitória para você Daniel marinara Deus falou que vai te dar uma empresa para você cuidar quem não quer ouvir palavras boas mas o Senhor está trazendo um despertamento não fique adormecido não fique acostumado com o que está acontecendo achando que é rotina o mundo cada vez saindo de mal a pior e nós temos que ser uma geração cristã uma geração que esteja comprometida com o Evangelho que não devemos ter vergonha de falar de Jesus que nós devemos ter autoridade de chegar olhe para mim eu não tenho ouro não tenho prata mas eu tenho a presença do Senhor em mim oh aleluias pregação que não dá que ninguém dá aleluia que ninguém dá glória a Deus é ruim né fazer uma pregação que a igreja não roda que a igreja não pula mas é melhor ouvir uma correção e você levar aquilo para o seu coração e mudar do que chegar aqui na igreja e pular rodar e dar cabalhota andar pelo teto e sair daqui para fora você continuar nas mesmas coisas que você faz e a pregação ela não fala só para vocês fala para mim todos nós temos algo que nós devemos nos consertar diante de Deus todos nós temos algo em que nós nos arrependemos e o Senhor sabe o que ele faz ele não aponta o dedo para você falar você errou a partir de agora você está condenado ao inferno não sabe o que ele faz quando você se arrepende quando você se entrega o coração para Deus ele vem te abraça e fala filho eu tenho uma nova história para você essa página aqui eu agora vou colocar um ponto final vou passar essa página aqui não quero mais saber e agora tem uma nova página em branco para você começar de novo ah Samuel mas isso é só para quem está lá fora no mundo quem tem que aceitar Jesus não tem muita gente dentro da igreja que ainda não conhece Jesus vem para a igreja chega no horário do culto canta ouve a pregação mas não conhece Jesus o Senhor nessa noite ele marcou esse dia com você porque ele quer cuidar do seu coração o Senhor marcou essa data contigo para cuidar da sua alma fecha os seus olhos fecha os seus olhos fecha os olhos muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos ali né tem ninguém para ajudar amigos cadê mas o Senhor nessa noite está falando ei eu sou o seu melhor amigo eu sou aquele que estou com você quando você está triste eu sou aquele que estou com você quando você pensa em desistir quando você pensa em parar quando você olha para você e fala já deu já acabou até aqui daqui para frente já não existe mais para mim e o Senhor está falando ei filho ei filha pare de reclamar um pouco me chame para conversar me lembra de mim lembra que eu sou o seu pai que eu sou o seu senhor lembra que eu nunca deixei você sozinho desde o ventre da sua mãe desde antes de você nascer eu já sabia que você ia nascer eu já sabia do seu propósito eu já sabia da noite de hoje e o Senhor está falando por favor me chame para conversar você lembra de todo mundo ah meu amigo fulano me abandonou meu amigo ciclano me abandonou meu amigo tal me deixou mas o Senhor está falando e quando que você vai me chamar para conversar quando que você vai deixar eu curar esse teu coração quando que você vai deixar eu tirar essa mágoa essa tristeza esse ódio essa inveja esse vício essa enfermidade ei filho nada é impossível para mim eu posso fazer tudo eu criei o universo criei os céus criei a terra criei o mar e tudo que existe foi eu que criei e nada acontece se não for a minha permissão o Senhor ele quer curar o seu coração porque nós achamos que Jesus é só para quem está lá fora a presença do Espírito Santo a presença de Jesus é para você que está aqui hoje hoje ele quer fazer um conserto com você hoje ele quer curar a sua alma curar o seu coração Espírito Espírito Consolador Consolador Inunda nosso ser inunda meu coração Enche esse ambiente Enche esse lugar De olhos fechados Te damos liberdade Que caia o teu Espírito Se entregue para ele nessa noite Enche esse ambiente Enche esse lugar De liberdade Te damos liberdade Que caia o teu Espírito Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir Vem cumprir E vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir Vem cumprir O descrito em Joré Vem cumprir Aviva Nos Aviva Nos Senhor Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei O rei da glória Eu abro meu coração Quando nós abrimos o nosso coração Para o Espírito Santo Quando nós damos a liberdade para o Espírito Santo Ele vai encontrar uma casa limpa Ele vai encontrar uma casa desorganizada Ele vai encontrar uma casa suja Fecha os seus olhos e olhe para dentro de você A Bíblia diz Examine-se pois o homem a si mesmo Examine-se pois o homem a si mesmo Eu não posso te apontar na tua cara Que você está errado Que você tem que mudar isso Não Quando nós reconhecemos Que nós estamos errado E falando para o Espírito Santo Espírito Santo Eu preciso de mudança em tal área Preciso de mudança Em tal aspecto Aí quando você dá a liberdade Para o Espírito Santo Ele entra E começa a mudar tudo Ele começa a mudar tudo de lugar Vem fazer o que nem o homem fez O que a história nunca viu Vem cumprir A viva Nos fique de pé Com a autorização do presbítero A igreja de pé Com a autorização do nosso segundo dirigente Se entregue para o Senhor Porque Deus está falando Nessa noite Que vai começar a avivar Que vai começar a avivar corações Que Ele vai derramar da presença Aqueles que nunca sentiram antes Nessa noite vai sair cheios 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 Eu quero que você pare de olhar para o lado agora E comece a entrar nas regiões celestiais Oh, aleluia E começa Porque agora vai descer do céu O avivamento Na vida de jovens Na vida de adolescentes E quem não cantava Vai começar a cantar E quem não pregava Vai começar a pregar E quem não profetizava Vai profetizar Em nome de Jesus Que ossos secos Se levantem Que ossos secos Se levantem Oh O avivamento Não, não Você não está entendendo Você não está entendendo Deus reservou essa data Para mudar a história da sua vida Eu estou dizendo para você Que Deus marcou isso Para ser um novo divisor de águas Na sua vida Você não está entendendo Deus está dizendo A partir de agora É uma nova fase para você Se você pregava uma vez Vai pregar dez Se você cantava uma vez Vai cantar dez Se você orava E não acontecia nada Vai haver curas Vai haver curas Vai haver curas Oh, aleluia Ei, não tenha vergonha Não tenha vergonha Ei, não fique olhando Para a minha cara Achando que eu tenho Algo para você, não Deus fala que Deus Que agora, ó Que fale com Ele Deus que agora Que olhe para Ele Que olhe para Ele Oh De olhos fechados De olhos fechados Os obreiros estão aí Na porta Não se preocupe Ele quer agora Intimidade agora Ele quer falar com você agora Ele quer escutar agora As suas petições Os seus pedidos Ele quer agora Que você se entregue Se entregue Espírito Santo Faz o que quiser Faz o que quiser Muda tudo de lugar Muda tudo de lugar Muda tudo de lugar Limpa-me Com os seus rios Com as suas águas Vem fazer o que nem um homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir 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 Que labaredas e fogo Desçam dos céus agora Que corações frios Que corações Que corações congelados Começam a sentir Começam a sentir Começam a sentir o teu toque agora Começam a sentir o teu toque agora Se entregue Se entregue Não se entregue a Deus Quando os instrumentos te veem Não, não, agora Vai, vai Se entregue pra Ele Eu vejo corações sendo mudados Se você soubesse o que Deus tem pra você Se você soubesse a história Que Ele preparou pra você Você não ficava tímido Olhando pra mim Oh, é grande É grande É grande É grande É grande o que o Senhor vai fazer É grande o que o Senhor vai fazer Ele só quer uma coisa Se entrega pra Ele agora Começa a mudar Começa a transformar Oh Em nome de Jesus Oh, em nome de Jesus Que o sol venha entrar agora Oh, em nome de Jesus Que a presença do Espírito Santo Venha entrar agora E onde esses jovens pisaram A planta dos pés Onde eles colocarem As suas mãos Enfermos serão curados Enfermos serão curados Multidões virão Multidões virão Vamos provar O qual real É tua presença Vamos provar Da tua glória E bondade Vamos provar Vamos provar O qual real É tua presença Vamos provar Da tua glória E bondade Vamos provar O qual real É tua presença Seja Aquele jovem Aquele adolescente Que quando chegarem Até você Vai falar Olhe para mim E dê Para ele Aquilo que ela precisa Aquilo que ela necessita Que é a palavra Do Senhor Que é o amor Pelo próximo Que é a presença Do Senhor Que é a cura Sobre o medo Eles precisam De palavras De corajamento Daniel O que você tem feito Quando alguém Te para pedindo ajuda Você fala o que? Não posso te ajudar agora Eu não tenho Impaciência Para te ajudar agora Mas o Senhor Está falando A partir de agora Quando alguém Te parar Você fala Olhe para mim Porque eu vou te ajudar Eu tenho a palavra Do Senhor Eu tenho o Espírito Santo Sobre a minha vida Eu sou uma pessoa De exemplo E em nome Do Senhor Jesus Receba o amor Receba a cura Receba o som Receba a palavra Do Senhor Você recebe isso Em nome de Jesus? Você recebe isso Em nome de Jesus? Faça a diferença Não deixe que Você fique parado Adormecido Se levante Se fazer live É o que é Alcança as pessoas Da palavra Faça um live Se for uma oração Pelo WhatsApp Que alcance vidas Faça oração Pelo WhatsApp Se for um versículo bíblico Postado nas redes sociais Faça isso Mas não fique adormecido Pessoas precisam de você Pessoas precisam da gente E Deus vai contar contigo Deus vai contar com o teu louvor Deus vai contar com o seu testemunho Para impactar gerações Para impactar a brisa Para impactar a Sepetiba Para impactar o Rio de Janeiro Não fique adormecido Não fique adormecido Tem muitos jovens Amigos de vocês Que um dia estavam sentados aí O seu lado no banco E hoje estão lá fora Deus Vai usar você Para trazer eles para cá novamente Amém?